Oi amigos, bem-vindos ao canal da Adê. Gente, estou indo lá na Garden buscar mais plantinhas para mostrar para vocês. Assim que eu comprar, eu trago e mostro para vocês, tá bom? Hoje é quinta-feira, dia de Garden. Veja pessoal, quanta novidade. Ai, eu fico tão feliz quando eu consigo encontrar coisa nova que eu não tinha ainda. Vou começar por aqui. Olha esse cacto, gente. Que cacto lindo. Eu não sei se esse cacto é coroa de frade, tá parecendo com coroa de frade que eu tenho, mas eu não tenho certeza. Esses cactos foram um pouco mais caros. Esse aqui eu paguei 20 reais. Esse, agora veja esse outro cacto aqui também. Que lindo. Esses foram 20 reais cada um. Esses foram um pouquinho mais caros. Essas miudinhas foram todas 3,50 cada um. Agora vou mostrar separado para vocês. Olha aqui que gracinha. Olha a delicadeza dessa mudinha, gente. Olha que bonitinha. Parece uma arvorezinha. Ela deve ficar um arbusto bonitinho no vasinho, né? Veja esse calanchói. Esse calanchói, quando eu vi ele na internet, sempre achei ele tão delicado. Falei, olha. Olha esse cactozinho. Que coisinha mais delicada. Olha como ele é bonitinho. Ele veio até com um galinho desse tostão, né? Que eles falam. Mas olha que bonitinho isso aqui. A hora que for plantado no vasinho de barro, vai ficar uma coisa linda. Olha esse, gente. Que coisinha mais bonitinha. Que delicadeza. Muito lindo, né? Esse aqui é aquele aeônio, não é? Eu não sei se é aeônio. Eu já tive dele, mas ele não tá bonito. Eu tenho dele, mas eu quero colocar esse aqui no vaso junto com o outro para dar mais vida ao vaso. Meu vaso não tá bonito. Eu queria muito ter esse de novo. Gente, olha os calanchói. Esse calanchói, eu sempre achei ele tão lindinho por causa dessas pontinhas pretas. Olha que gracinha que ele é. Aqui. O pontinho é toda pretinha. Eu comprei dois também, porque eu quero pôr no vasinho, porque eu quero que eles formem um vaso mais rápido. Então, acho que vai ficar bonitinho o vaso. Esse aqui, gente, ó. Eu já tive dele. Inclusive, já mostrei para vocês e perdi, gente, por causa de excesso de água. Mas eu gosto muito dessa plantinha. Eu acho ela tão linda. Eu vou tentar novamente. Essa aqui também, ó. Que é aquela patinha. Uns falam pata de gato, outros falam pata de urso. Então, eu não sei. Essa também eu comprei para acrescentar o vasinho que eu tenho, que não tá muito bonitinho. Mas eu queria muito dela. Para melhorar o meu vaso. Olha esse aqui, que coisinha mais bonitinha. Cheio de bolinha, olha. Eu não sei se isso aqui é um tipo de ripsales. Não sei. Eu acho que deve ser um ripsales. Olha essa folhagenzinha aqui. Tanto que ela deve ficar bonitinha. Três cores. Olha, cor de rosa, verde e amarelo. Isso aqui, depois de ir com o vaso cheio, vai ficar muito lindo, né? Aqui, esta outra plantinha que eu comprei. Ela nem estava muito bonita. Ela deu uma quebradinha aqui. Vocês estão vendo? Até peguei a mudinha dela e coloquei aqui. Já enterrei aqui e deixei, ó. Porque essa plantinha também é outra. Que é inimiga de água. Tem que ser muito pouca água. Mas eu acho ela linda. E eu quero passar ela para um vaso de barro. É linda, né? Comprei também esta equeveria. Porque a minha morreu com a chuva. Molhou demais, né? Com aquele problema que eu estava com o meu marido hospitalizado. Elas tomaram muita chuva e acabei perdendo. Então, eu vou plantar novamente. Agora, esta aqui é aquela plantinha e ela é variegata. Variegata é difícil da gente conseguir. Também tive dela uma vez, mas perdi. Dessa vez, espero não perder. Esse cactuzinho eu ganhei. Como eu fiz uma compra maior, a moça lá da Agarden me deu esse aqui de brinde. Gente, agora vejam esta begônia. Que coisa deslumbrante. Olha o tamanho dela, gente. Olha a minha mão. Olha. Ela é muito maior do que a minha mão. Olha que coisa linda. Tanto que eu gosto de begônia. Aí que eu vi essa, eu falei, não. Essa eu não posso deixar de levar. Muito linda, né? Ah, hoje para mim é um daqueles dias especiais. Mas, ter coisa nova no meu jardim é sempre muito bom. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado das minhas novidades. Que tenham gostado do vídeo. E gostaria de pedir que vocês não se esqueçam de dar o like. Muitas vezes vocês assistem. Eu sei que vocês gostam do vídeo. Mas, esquecem de dar o like. E o like é muito importante para o canal. Então, eu queria pedir para vocês. Para não esquecer de dar o like. E se você está gostando do vídeo. Se você é novo inscrito. Que seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha há muito tempo. Que Deus abençoe a todos. Que continuem comigo. Porque isso eu faço com muita alegria. E o fato de eu ter esse canal. Tem me ajudado muito a superar. Esses problemas que eu tive aqui. De saúde. Da perda do meu marido. Então, isso aqui é uma coisa que me ajuda muito. Mexer com as minhas plantinhas. Procurar fazer o canal para vocês. Fazer os vídeos. Então, eu quero agradecer a todos. Viu? Pelo carinho e pela participação de vocês. Tá? E não se esqueçam. Dê um like. E se inscreva no canal. Tchau, gente.